Só quem é pobre assim como eu vai entender o que eu vou fazer aqui agora, né? Vai saber o quanto que o cara já fez, quantas vezes você já fez isso. E aí, mas antes você já, quem não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e vamos que vamos. Segue a gente também nas redes sociais, no Kawai, Valdemir e Silva, aliás, tiozão, bem N, no Kawai, também Silva Valdemir no Instagram e Valdemir e Silva lá no Facebook, beleza? Então, ó, bora, você vai entender agora. Só quem já viveu isso aqui vai entender. Olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí a situação da sandália do Gokutu. É, meu amigo, aí como a gente não está em condição de comprar outra, né? Vamos lá fazer aquela estratégia, né? Bora lá. Beleza, o ideal seria que tivesse uma velhinha, mas como não tem, nós vamos fazer aqui aquela estratégia de emendar a sandália. Quem nunca? Aí esquenta aqui as duas partes. Aí, esquentou. E nós vamos colar. Você já fez isso na sua casa? Hein? Vamos colar aqui agora. Vamos um pouquinho aqui para esquentar, para poder emendar. Colando. Enfriadinho, ó. E pronto. Coladinho aí, ó. Colamos. Vamos tomar um foguinho aqui. Espera aí. Vamos tomar um foguinho aqui. Para ficar melhor, fazer o acabamento, né? Para fazer o acabamento, vou esquentar aqui a ponta da faca no fogo. Esquentar aqui e vou fazendo aqui um acabamentozinho, né? Para ficar a emenda perfeita. Diga aí, se você é pobre e se você já fez isso aqui alguma vez na sua casa. Hã? Fala aí. Ó. Ó. Rico não sabe o que é isso não, menino. O cara que nasceu em berço de ouro, não sabe o que é isso aqui. Não tem noção do que é isso aqui. E se não presta, nós ainda enfiamos um prego aqui. Nós vamos com ela ainda. Prontinho. Serviço feito. Liga o fogo. E ó. Serviço prontinho. Comendadinho. Pronto. Aí a sandália. Vai para o pé agora. Agora pronto. A sandália está. Ó. Pegar a outra que está ali fora. Prontinho. Agora vamos trabalhar. E sandália arrumada. Isso sim é ser pobre.